Nós vamos lá pra Europa agora? Não, nós vamos pra Austrália, né? O Luca Bassani tá nos esperando na Austrália pra nos contar que o Conselho de Segurança da ONU vota hoje a resolução dos Estados Unidos pra um cessar-fogo imediato em Gaza. O Luca Bassani tem as informações todas pra gente. Os Estados Unidos reafirmam o direito de Israel se defender e reafirmam que qualquer possibilidade de cessar-fogo só a partir da libertação dos reféns mantidos sequestrados pelo Hamas desde o dia 7 de outubro do ano passado, né, Luca? Boa noite pra você por aí, meu amigo. Bom dia a você, Rafael, a todos que nos acompanham. Realmente, Antony Blinken, o diplomata importante dos Estados Unidos, embarcou nesta manhã em Tel Aviv, onde se encontrará com Benjamin Netanyahu para tentar acertar os últimos detalhes perante essa proposta que será votada hoje mesmo no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, segundo a própria vontade dos Estados Unidos, e isso é um ineditismo até agora, pretende ocasionar um cessar-fogo imediato em troca da libertação dos reféns que foram sequestrados pelo Hamas em outubro do ano passado. Antony Blinken esteve na Arábia Saudita para tentar fazer com que o acordo entre os sauditas e Israel, a normalização das relações diplomáticas entre os dois países que foram paralisadas principalmente por conta da guerra, possam ser concluídas, além de ter visitado o Cairo, lembrando que o Egito é um dos principais mediadores deste conflito conjuntamente com o Catar, para representar os interesses do Hamas e dos palestinos como um todo. Antony Blinken diz que o objetivo é parar todas essas últimas amarras para que Benjamin Netanyahu concorde que é necessário, sim, cessar-fogo para que a ajuda humanitária possa fazer seu caminho de maneira mais constante para a faixa de Gaza, já que o risco iminente de fome para 25% da população é alertado principalmente pelas Nações Unidas. Antony Blinken quer que os israelenses compreendam o lado dos Estados Unidos, que, como eu disse, defenderá esse cessar-fogo pela primeira vez desde que começou. Vale a gente lembrar que o Conselho de Segurança tem cinco países que podem vetar, os Estados Unidos é um deles, e já fez uso desse veto em outras propostas trazidas por outros países. Tudo indica que hoje poderá ser um dia histórico. Obviamente que se isso terá efeito vinculante ou não, nós só saberemos se Benjamin Netanyahu aceitar esse cessar-fogo que será votado e implementá-lo, obviamente, nos próximos dias. Nós continuaremos acompanhando, obviamente, e também atualizando a nossa audiência ao longo de toda essa sexta-feira, principalmente no momento da votação em Nova Iorque, na sede da ONU. Obrigado, Luca. Luca Bassani conversando com a gente ao vivo e direto da Austrália.